Neste dia criado por Deus, tenho a imensa e a grata satisfação em cumprimentar a todos vocês com a paz bendita e graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina pelos séculos de séculos, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou de nossos pecados e que nos fez apto para transmitirmos a sua palavra, para louvarmos o seu nome como cheiro e incenso suave às suas narinas. Glórias a Deus! Antes de louvar, eu hei de ler aqui um versículo na palavra de Deus registrado no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ainda o versículo 29 diz Pois bem, Jesus Cristo é a solução, ele realmente tem um fardo leve para que você possa carregar sem ficar ofegante, sem se cansar, porque ele é alívio, ilenitivo para a alma de todo aquele que está precisando de uma palavra, precisando de um alívio, precisando de alguém que o socorra. Cristo Jesus é realmente a solução, é a única esperança. E o hino que eu hei de entoar nesse momento é o hino de minha autoria, claro, e ele tem o título A Solução. Você que anda tão aflito Pensando não ter uma solução De ser desacorrentado E sem esperança De ser liberto Perambulando sem destino Pensando não ter Uma solução Uma solução Sai deste labirinto E te liga ao força Transcendental Saiba que existe um homem Cujo fardo é leve E suave E suave É o seu jogo É Jesus É Jesus É Jesus A solução A solução Pois existe Além das estrelas Lugar para tantos Quantos querão aceitar Pois existe Além das estrelas Lugar para tantos Quantos querão aceitar Saiba que existe Saiba que existe um homem A solução A solução Pois existe Além das estrelas Lugar para tantos Quantos querão aceitar Ou aceitar Ou aceitar Ou aceitar Ou aceitar Ou aceitar Ou aceitar Cristo Jesus está de braços abertos Esperando para aliviar Aliviar você deste fardo pesado Ele tem um lenitivo para a tua alma Ok? Não rejeite Mas receba Jesus Cristo Como teu salvador Porque ele tem a solução Que você precisa Tá bem? Bom Você se gostou Desse vídeo Você Caso ainda não tenha se inscrevido Se inscreva-se Logo abaixo do vídeo Ou então Se já estiver inscrito Você pode compartilhar Com os seus contatos Do whatsapp Ou mesmo Outros contatos que você tem Outras redes sociais Pode compartilhar E vamos compartilhar Que Jesus Cristo É a única esperança Ele é a solução Amém?